Cadê um ar que no meu peito já não quer ficar? Soprou bem longe, muito além, além do mar Me leva junto a vontade de continuar Mas ando certa porque sei onde quero chegar Não tá nada muito fácil Tento e não consigo respirar Não vou me conformar Nunca fui assim De onde é o meu lugar Eu acredito em mim Já faz um tempo que tá tudo fora do lugar Eu já nem sei bem se é aqui que eu quero ficar Meu coração dispara forte, forte demais Mas ando certa porque sei bem do que sou capaz Não tá nada muito fácil Minha mente não para de girar Não vou me conformar Nunca fui assim Sei onde é o meu lugar Eu acredito em mim Não vou me conformar Nunca fui assim Sei onde é o meu lugar Eu acredito em mim Eu sei que agora tudo tá difícil de lidar Meu peito tá doendo, tá querendo me falar Talvez tão precisando um tempo para me escutar Tô procurando o brilho que me faz iluminar Agora tô buscando uma forma de expressar A luz que vem de dentro tá de volta pra brilhar Tão forte quanto o sol Tão forte quanto o sol Tão profundo quanto o mar Me sinto bem mais leve Bem mais leve pra voar Pode crer que sempre vou ser Esse ser que me faz crescer Pode crer que sempre vou ser Esse ser que me faz crescer Não vou me conformar Nunca fui assim Sei onde é o meu lugar Eu acredito em mim Não vou me conformar Nunca fui assim Sei onde é o meu lugar Eu acredito em mim Sei onde é o meu lugar Eu acredito em mim Não vou me conformar cidade Você será te preocupar May as mãos Você irá